Só nesse ano a polícia já registrou 57 ocorrências em escolas. Entre crimes mais comuns estão furto, ameaça, lesão corporal. A gente vai conversar agora ao vivo com a Patrícia Piaça, que ela vai contar pra gente de que forma que o batalhão escolar tem atuado para combater a criminalidade nas unidades de ensino, hein, Pathy? Pois é, Manu, a gente inclusive está na porta de um colégio estadual aqui no Conjunto Veracruz, em Goiânia, né, pra conversar com o Coronel Volnei pra explicar esse trabalho, como que é feito esse patrulhamento nas portas das escolas. Bom dia pro senhor. Explica pra gente como que funciona, né, esse batalhão voltado justamente pra área escolar, como que é feito esse trabalho? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, o batalhão escolar cuida dessa segurança das escolas, principalmente do lado externo da escola. Então nós fazemos um patrulhamento na região metropolitana de Goiânia, principalmente, que é onde a gente consegue dar uma resposta mais rápida, e é feito principalmente a parte de prevenção. essa que a gente está fazendo aqui hoje. É acompanhar a entrada dos alunos, a saída dos alunos, e durante o período de aula, vir pra conversar com a gestão, pra ver se tem alguma dificuldade durante esse período de aulas que estão do lado interno da escola, pra que a gente possa auxiliar e cumprir o nosso papel. Você falou desse trabalho na área externa. Em casos mais extremos, o batalhão pode atuar na área interna também? Sim, pode sim. E tanto é que a gente também é acionado em algumas situações pra área interna da escola, mas sempre com uma solicitação da gestão, que a parte interna da escola já é responsabilidade da gestão, exceto quando acontece algum tipo de crime. Aí sim a gente precisa de entrar, mas nós somos acionados pra isso. Quais as ocorrências mais comuns? Geralmente são brigas entre meninos, né? A famosa briga, as vias de fato. E principalmente, ultimamente a gente tem, até faz um alerta pra essas crianças, pra esses adolescentes, porque eles se sentem pertencentes da torcida organizada, geralmente não são, e aí eles tomam um lado e entendem que o colega, o amigo, passa a ser um inimigo porque torce pra um outro time. E aí começam algumas desavenças. Essas são as últimas ocorrências que a gente tem mais atendido essas brigas entre alunos por conta de times. E isso também tem um trabalho de orientação com esses alunos? Sim, sim. O Batalhão Escolar, por conta de trabalhar com a segurança escolar, nós fazemos palestras em várias escolas, principalmente nesse sentido. Violência, violência sexual, bullying, a gente vai trabalhando tudo isso pra que a gente evite e consiga levar um ambiente melhor e um ambiente mais seguro pra sala de aula. E existe o batalhão responsável por cada região da cidade? Existe um contato direto com esse batalhão também, que as escolas já têm a diretoria, os alunos também se precisarem? Sim, nós temos um chefe do serviço. Esse chefe tem um telefone que coordena toda a área de Goiânia. Geralmente, toda a gestão tem o contato nosso. E à medida que a gente vai fazendo algumas visitas em algumas escolas que a gente ainda, de repente, não tenha chegado ou tenha mudado a gestão, a gente repassa o telefone, repassa um disco de denúncia e assim a gente vai fazendo essas comunicações diretas em casos emergenciais. Mas fica sempre a observação de que o telefone principal da polícia é o 190. Então, teve uma emergência 190. Ah, não, é numa escola, a situação é muito mais grave. Deixa eu ver se eu consigo falar com a viatura que está mais próxima. Aí a gente consegue fazer esse atendimento mais rápido. São 57 ocorrências de janeiro a maio. Esse número poderia ser maior se não tivesse esse trabalho atuante da polícia? Porque a sua presença da polícia já inibiu muita coisa. Sim, sim. Acreditamos que sim. Essa nossa presença constante junto às escolas, junto à gestão das escolas, ajuda e muito diminuir. Principalmente, como eu falei, nós somos às vezes acionados para trabalhar na parte interna da escola como prevenção também. Às vezes como uma caminhada dentro da escola, a presença da PM dentro da escola, auxilia a gestão no controle, principalmente da disciplina. Qual o maior desafio? Porque trata-se principalmente de adolescentes, né? De crianças. Eles conseguem ouvir quando tem esse contato mais próximo? Eles entendem ali e respeitam a polícia? Essa é uma questão complexa para nós. Porque dentro da polícia militar, e principalmente no contexto geral, o adolescente é mais desafiador. Aí aqui, dentro dessa parte escolar, por conta de sermos especializados nessa parte, nós temos um curso, fazemos um curso que traz isso, traz essa dinâmica, traz essa questão da psicologia voltada para o adolescente, para a gente conseguir entender, comunicar, sem criar esse clima de, vamos colocar assim, de desafiadora, autoridade, e que o adolescente geralmente tem essa dificuldade. Muito obrigada pelas informações. Mano, está aí, né? O trabalho do batalhão escolar que é feito há tanto tempo, são 57 ocorrências de janeiro a maio, a maioria por furtos, por brigas ali, ameaças, né? Mas com certeza esse número seria maior se não fosse esse trabalho da polícia próximo a esses alunos, tendo essa conversa, olho a olho, cara a cara ali, né? E a gente espera que esses números diminuam, caiam a zero, né? Que é o que a gente aguarda e espera ansiosamente, né, Manu? Esse tipo de trabalho é fundamental, Pathy, e eu acredito, inclusive, e eu defendo muito, que ele deveria ser um trabalho contínuo. Na verdade, as escolas deveriam ter uma disciplina, sabe? Uma espécie de disciplina chamada, não sei, cidadania, onde as crianças, desde criança, tá? Porque a gente não pode pensar que eles só vão ter acesso a drogas e crimes na vida adulta, não. É desde pequeno, muitas vezes, vendo o que está acontecendo de errado em casa. Talvez dessa maneira a gente tivesse até uma conscientização das crianças ajudando os pais, porque a criança nos envergonha quando a gente está fazendo coisa errada, não é? Você, pai e mãe que está me assistindo, sabe disso. Hoje, se eu passo no semáforo amarelo, eu levo um puxão de orelha dentro do carro, entendeu? Das minhas filhas. Então, talvez uma disciplina que ensinasse sobre como agir nas ruas, sobre como lidar com essa questão de drogas, essa questão de crime, o bullying, tudo isso tem que ser educado e ensinado em casa. Nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que muitas famílias não levam isso em consideração. Muitas famílias ensinam o errado para os filhos, que são produtos do meio, e vão seguir o mesmo exemplo. Então, talvez, devesse criar uma disciplina assim. E não só em escola pública não, em escola particular também, tá? Porque também tem gente mal educada, que comete crime, que comete bullying, em escolas particulares. Nós sabemos disso. Eu acho que a gente deveria pensar em algo dessa maneira. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo aqui para a gente. Obrigada, Pathy. Obrigada, Pathy.